Alô Manaus, alô Brasil. Em Manaus eu era Dinari Brandão Siqueira, depois eu casei aqui em Israel e me tornei Dina Siqueira Flint. Este vídeo não é político. Este vídeo é uma acusação. É uma acusação de uma pessoa que nasceu em Manaus, a 5 de setembro de 1964. Esta data já diz alguma coisa. Eu moro em Israel há 33 anos. Eu já não voto mais no Brasil. Este vídeo não é político. Este vídeo é uma tentativa de acerto descontas que eu não sei nem com quem. Porque eu não acompanho a política no Brasil e eu não acompanho a política em Manaus. Mas, com este dedinho aqui, eu estou te acusando. Eu estou te acusando de terrorista. Eu estou te acusando de assassino, de homicida, homicídio em massa. Porque o que está acontecendo hoje em Manaus é um ato de terrorismo. Um ato de terrorismo por pessoas que nasceram dentro do próprio Brasil. Contra todos os habitantes do estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Você que roubou. Você que desviou verba. Verba que era para leitos de hospitais. Verba que era para proteção mínima dos médicos. Verbas que era para proteger os médicos e as pessoas do serviço de saúde. Verba que era para comprar medicamentos. Você transferiu para sua conta bancária. Você roubou. Não pense que a justiça que vai te pegar é a justiça humana. Não. Vocês vão continuar dando um ranchinho. Vocês vão continuar dando notas de cem reais. Vocês vão continuar a fazer os mesmos comícios. O mesmo quilo de feijão, de arroz, de açúcar, de farinha. E o dinheirinho para comprar o peixe. Aí o povo vai e vota de novo. Eu não sei em quem ele vai votar. Eu não sei em quem ele deixou de votar. Mas eu espero que agora ele saiba que aqueles que eles votaram foram os mesmos que mataram. Os pais, os irmãos, as irmãs, os sogros, as sogras, as crianças. O serviço de saúde no Brasil há anos é comprometido. O serviço de saúde em Manaus há anos que é muito comprometido. Comprometido E roubado E desfalcado Eu não quero sentir raiva. Eu quero sentir Eu quero sentir pena. Eu quero sentir Empatia com a comunidade. Mas eu não consigo. Eu estou tão revoltada Que eu não sei nem me explicar. Eu estou triste. Eu estou revoltada Com a situação Porque o que está sendo feito com a população de Manaus É um ato de terrorismo. E é triste. E é muito triste. Você que desviou verbas Você que roubou Você que fraudulou Não pense Que vai ser a justiça terrena. Não. Vai ser a justiça divina. Aí você vai pagar. Aí eu espero que você não durma de noite. Eu espero que você tenha pesadelos. Eu espero que você entre em depressão. Eu espero que a tua consciência se desperte. Aí eu vou ter muita pena de vocês. Porque eu não quero mal de ninguém. Mas, desta vez, você vai pagar muito caro. Cuidado para não perder seu filho. Para não perder sua filha, sua esposa, seu pai, sua mãe. Cuidado. Cuidado. Cuidado que com esse dinheiro que você colocou na sua conta bancária. Você vai gastar com remédio, meus queridos. Ou minhas queridas. Porque quem roubou Vai pagar muito caro. Meu querido povo de Manaus. Uma manauara que mora em Israel vai fazer 33 anos. Rezando por vocês. E pedindo a Deus Para que tudo corra bem. Muita saúde. Fiquem com Deus. Não é política. Eu não sou política.